o que é 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 o motor g5 geração tá ruim travou de vez e 8g beleza aí tá ruim de eu editar vídeo vai ser avisado ou tá comentando aí sugestões vou estar respondendo beleza desafios e mandou um desafio macio beleza tá respondendo mas agradecer a vocês para caramba aí chegaram os 50 inscritos meu irmão doido ele tá ali ó beleza vamos ali o que vocês aí Luciano rapaziada nós vai tá marcando os dias beleza para nós ir na praia vai eu meu irmão aqui ó Luciano o salve Luciano e eu vou talvez vou chamar meu irmão leio rapaz eu tô vindo para ver talvez sabe ele rapaziada comente bastante e deixa muito like ai que nos vida rapaziada rapaziada quando ela chegar rapaziada vou tá fazendo um vlog para outra aí para vocês beleza fazendo um vlog a noturno vlog de dia beleza sem que sem vídeo não põe não né rapaziada o canal como agora tá subindo rapaziada parece também não subindo né agora que o canal tá é crescendo valeu aí crescendo né rapaziada agradecer só vocês e agradecer os mande aí que me ajudou aí beleza agradecer não agradecer você e aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti